Não, isso não é uma visão, não é um milagre, sim, tô aqui de volta, gente. Bom, primeiramente eu quero me explicar algumas coisas, explicar, na verdade, algumas coisas, porque eu sumi por tanto tempo e etc, etc, etc. Muitas meninas estavam me cobrando nas redes sociais o meu sumiço e vídeos novos e blá, blá, blá. Então, hoje eu vim aqui bem arrumadinha, como se estivesse saindo para um lugar muito especial, que é gravar vídeo pra vocês, primeiramente pedindo desculpas pelo sumiço, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu deveria pedir desculpas, porque, na verdade, quando eu tô desanimada, quando eu tô pra baixo, assim, eu não consigo gravar vídeo. Então, eu acho que é até melhor se eu não venho aqui gravar nada pra vocês. E foi o que aconteceu, eu fiquei muito desanimada por esses dias com o YouTube, com o blog, e de vez em quando eu tenho esses desânimos repentinos, assim, com a internet. Então, eu fiquei sumida do Instagram, do Facebook, eu tava vendo as coisas, eu tava assistindo alguns vídeos, teve duas semanas que eu não assisti nenhum vídeo, de tão desanimada, de saco cheio que eu tava. Então, eu não acabei me afastando um pouco mesmo. Às vezes é necessário pra que você coloque suas ideias no lugar e veja se realmente é aquilo que você quer fazer. E aí, foi o que aconteceu, essas duas semanas que eu fiquei sumida, eu botei minhas ideias no lugar e pensei, é isso que eu quero continuar a fazer. Eu não posso dizer que eu sou uma blogueira que soa ali 100% do meu tempo pro meu blog, pro canal. Não sou, gente. Como vocês sabem, o meu blog e o meu canal não são uma única fonte de renda pra mim. Então, eu tenho outras fontes de renda, outra fonte de renda, na verdade, que é o salão que eu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tento fazer as duas coisas juntas. Não que o blog e o canal sejam em segundo plano. Eu tento fazer ao mesmo tempo. Só que, tem aquele velho problema. No salão, eu tenho que estar lá todos os dias no mesmo horário. Tenho que acordar cedo, tenho que me trocar, tenho que sair. É aquela coisa do horário, né? Tenho que cumprir um horário. E o canal YouTube, não. Porque é uma coisa que é minha, eu sou a minha própria chefe. Eu mando no meu horário, eu faço se eu quiser, eu faço se eu não quiser. Então, isso, por um lado, é ruim. Porque aí você não tem aquele controle de... Não, eu tenho aquele horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu poderia fazer, mas, ao mesmo tempo, que eu poderia, eu não poderia. E aí, acabo não fazendo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu tô tentando desabafar tudo que tá aqui dentro de mim. De uma vez só. Enfim. Então, é isso. É só por isso que eu fiquei um pouco desanimada, um pouco chateada. E aí, eu resolvi dar uma parada, assim, sumir um pouquinho. E reorganizar as minhas ideias. E ver se era isso mesmo que eu queria continuar fazendo ou não. Mas, eu resolvi que sim, eu vou continuar fazendo. Com certeza, o blog e o canal. Prometo me esforçar mais no blog. Que o blog tá totalmente abandonado. Eu tenho ultimamente... Mesmo quando os vídeos estavam indo pro ar. Os meus vídeos eu tava colocando em primeiro lugar. E as resenhas e outros tipos de posts. Eu tava completamente sem nada no blog. E isso é muito ruim. Porque tem pessoas que não gostam ou não tem tempo de ver vídeo. E preferem ver posts. Então, eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar ao máximo pra conseguir fazer mais posts pra vocês. Nem que eu faça, assim, alternado. Um dia vídeo, um dia post. Um dia vídeo, um dia post. Porque o meu tempo realmente é muito corrido. Mas, é isso. Eu só queria dar essa explicação pra vocês. E que eu vou tentar não sumir por tanto tempo. E é isso aí. Algumas novidades. Tô super, 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 super loira. Como vocês podem ver. Eu tô mega, mega loira. Eu fiz um vídeo mostrando como que foi esse processo. E eu preciso finalizar ainda esse vídeo. Eu preciso gravar uma introdução e um final. Mostrando o cabelo pronto. Mas a técnica e o jeito que a minha cunhada usou pra fazer esse cabelo já foi gravado. Então, mais pra frente, essa semana, eu acho que a gente consegue gravar uma introduçãozinha. Eu consigo gravar uma introduçãozinha. E eu consigo gravar o meu cabelo escovado. Porque o meu cabelo tá hoje naturebes, gente. Deixei secar ao vento. Tá assim. Vai ficar assim. O vídeo que eu quero mostrar hoje pra vocês são os meus recebidos do mês. Prepara que esse vídeo hoje vai ficar super longo. Primeiro que eu queria explicar as coisas. E segundo que tem muita coisa acumulada que eu recebi. E eu acho isso ótimo porque, mesmo eu estando um pouquinho sumida, as empresas não esqueceram de mim. Muito obrigada, seus lindos. E aí eu vou mostrar pra vocês coisas que tem aqui desde o mês passado, tá, gente? Não vou conseguir mostrar por ordem cronológica que chegou. Porque eu já me perdi no tempo. Nem sei mais o que chegou primeiro, o que não chegou. Então, eu vou mostrar aqui o que vier na minha mão primeiro, tá? Então, são os recebidos acumulados no vídeo de hoje. Gente, vou começar com essa primeira caixinha que tá aqui comigo. Que é da Vênus, da Gillette. Vênus Breeze. Eu nunca recebi nada da Vênus. Fiquei super feliz porque eu queria muito experimentar essa Gillette. Eu faço depilação em algumas partes com Gillette e outras com cera. Então, eu queria muito experimentar essa Gillette. Veio aqui o release dela. Mas, basicamente, diz que tem barras de gel lubrificantes pra que não precise ser usado o sabonete ou o gel de depilação. Vamos ver se isso vai funcionar. Porque eu sou... Mesmo com a Gillette normal, quando eu vou depilar perna, axila ou virilha, dá uma irritaçãozinha, fica umas bolinhas. Vamos ver se com esse melhora. E acho que é isso, gente. Tá, basicamente é isso, tá? A novidade é essa que tem duas barrinhas que substituem. Você não precisa usar o sabonete ou o gel pra poder depilar. Essa aqui é a Vênus. Eu vou abrir agora pra vocês que eu não tinha aberto ainda. Essa aqui chegou por esses dias. Ah, tá, gente. Ela veio desmontada, então ela é super anatômica, assim. Muito fácil de segurar pra depilar. Assim. E aí ela veio aqui dentro desse... Ops. Desse pacotinho que tem que abrir. Assim, ó. Eu não vou abrir porque também não vai dar pra ver nada. Mas eu posso testar e se vocês quiserem eu posso contar pra vocês. Se eu gostar muito vai aparecer aí em favoritos do mês, tá? Nessa mesma caixinha veio uma escovinha. Dessas que você abre assim, ó, e abre. Achei super legal porque eu não tinha nenhuma escova nem pente na minha bolsa. Então eu vou levar na minha bolsa e vem com o espelhinho também, ó. Super legal. E veio também com um turbante que eu não vou usar porque eu não gosto de nada na minha cabeça. Eu tenho um nervoso. Um turbante pra você montar que ele tem tipo um ferrinho aqui dentro, sabe? Mas achei legal a ideia do turbante. Quem gosta... Vou ver se alguém gosta de usar pra eu dar isso daqui porque eu não gosto de nada na cabeça. Eu não gosto de chapéu, eu não gosto de nada, gente. Eu tenho um nervoso, coisa na minha cabeça. Então, muito obrigada, Gillette Vênus. Amei. Eu tô doida pra experimentar. E em breve aí aparece pra vocês. Aí, gente, esse aqui com certeza foi em outubro que eu recebi, porque é sobre o outubro rosa. Eu recebi alguns produtos da Novex, da Embeleze, junto com o kitzinho do outubro rosa. As meninas estavam até fazendo umas fotos no Instagram, no Facebook, com esse kitzinho, mas eu não fiz porque realmente confiou pra vocês, eu não tive tempo. Então, veio aqui dentro de um saquinho cor da rosa super fofo, esse lenço, que era pra você... Que era pra fazer um lencinho de cabeça, assim e tal, mas eu não fiz. Então, veio um lenço. Na verdade, vieram três lenços, que era uma campanha pra você incentivar mais duas amigas a fazer com você. Então, três lencinhos, uma camisetinha, super fofa, desafio rosa. E aqui atrás, blogueira do bem, muito legal. Uma boa camisetinha, um tecido bom e tal. Mas, o que veio aqui, que é o produto, na verdade, vieram três BB creams para os cabelos. BB cream, creme de tratamento ultra profundo da Novex, elas são em três minutos. Ele diz que tem açaí, pracaxi, castanha do Brasil, muru-muru, andiroba, tucumã, cacau e guaraná. Tudo isso aqui dentro, o pH dele é 3.4, rende até nove aplicações e blá, blá, blá. Diz que é um super ultra tratamento, tratamento profundo para os cabelos. Bem cheirosinho, eu já usei alguns produtos da Novex e gostei muito. Então, vou testar e eu conto pra vocês. Vieram três potinhos pequenininhos de 210 gramas, tá? Muito obrigada, Embeleza, eu adorei. E vou experimentar aí logo, conto pra todo mundo se eu gostei ou não. Aí, gente, esses dias eu recebi uma sacolinha da Palma Olive, que veio uma toalhinha, adoro quando as empresas mandam toalha, gente, amo. Principalmente essas pequenininhas, é super legal porque aí eu uso pra limpar pincel, quando eu tô maquiando, super legal. E aí veio o novo, deixa eu ver aqui. Ah tá, uma novidade dos shower gel com turmalina, se eu não me engano. Aí o que veio aqui foi um, ai que gracinha, um shower gel pro banho de framboesa e turmalina com cheirinho segredo sedutor, que é muito gostoso. Tem cheirinho de framboesa mesmo, bem docinho, uma delícia. Eu adoro esses géis, géis pro banho, acho super legal, gosto muito, então adorei, vou usar com certeza. Muito obrigada, Palma Olive, adorei, adorei, adoro os saborentes que vocês me mandam, porque eu gosto muito dos saborentes da marca, então eu amo quando eles me mandam. Muito obrigada. Aí eu recebi essa semana também, ó, uma caixinha assim, ó, da Vizcaia. Fiquei super animada, porque vieram produtos novos, eu nunca usei nada da Vizcaia, é uma marca que realmente eu nunca comprei. Então vieram três produtos pro corpo e dois pros cabelos. O primeiro é esse hidratante corporal, tá muito claro, né gente, mas hoje tá meio nublado, tive que aumentar a luz. É o hidratante corporal Aqua, que ele disse que tem uma tecnologia inteligente ultra hidratante com água termal, adorei saber que tem água termal, porque é muito bom pra pele. Então, ele é um sabonete de 200ml, sabonete não, hidratante, de 200ml, e o cheiro? Gente, é um cheirinho muito, muito, muito suave, quase não tem cheiro de nada, então pra quem tem problema com o cheiro, eu acho que é legal. Vamos ver se ele hidrata bem a pele, eu tô um pouco bronzeada, digam, digam que sim, que vocês estão vendo diferença na minha pele, eu estou bronzeada. Fui pra praia, tomei um sol, mas a pessoa é tão branca que quando fica bronzeada fica com uma cor de gente normal, né, então abafa. Então eu vou usar, porque minha pele tá um pouquinho ressecada, querendo descascar do bronze que eu tomei na praia, então eu vou experimentar quanto pra vocês. Da mesma linha veio um creme para os pés, amei também, com a mesma tecnologia, com água termal também, eu adorei porque meus pés estão super ressecados devido à praia, e também porque eu tô usando muita rasteirinha com esse calorão que tá fazendo, e vou usar a partir de agora, isso aqui chegou ontem, vou usar a partir de hoje, já tô amando, tem o mesmo cheirinho, amei receber, e o creme para as mãos também, igualzinho, com água termal, com a mesma tecnologia ultra hidratante, e eu super vou usar porque minha cutícula é muito ressecada, vamos ver se vai funcionar e eu conto pra vocês, tá? Prometo fazer resenha pra vocês e prometo que vai pra uma hora em breve. Bom, gente, aí veio também dois produtos pro cabelo, um CC Cream 12 em 1, que diz que dá os benefícios, força, nutrição, hidratação, reparação, brilho, maciez, redução de frizz, fios mais soltos, menos volume, reduz as pontas duplas, proteção térmica e proteção UV, ou seja, você pode usar pra ir pra praia, pra ir na piscina, que ele dá proteção do sol, né, dos raios UV, e também proteção térmica, se você quiser usar antes de secar o cabelo, ou secar o cabelo e fazer uma chapinha, também ele protege o cabelo. Aí veio nessa caixa super linda, e aqui ele dá uma ideia de quanto você passar no seu cabelo, achei super legal. Cabelos curtos, um pump, médios, dois, e longos, três pumps. Achei super legal isso. Então ele vem nessa embalagem assim, roxinha, lembra a embalagem dos produtos da Tiji, lembra bastante o cheirinho, tem um cheirinho meio quente, assim, é gostoso, eu adorei, então, ele dá até um pouquinho de cheiro de filtro solar, não sei. Mas adorei a embalagem, adorei receber, eu vou testar com certeza, porque como eu descolorei meu cabelo faz pouco tempo, ele tá precisando, sabe, de produto bom. E aí o outro produto que eu recebi foi esse Serum Evolution 10 em 1, finalizador multi-benefícios, que tem óleo de ojon, argã e vitamina E. Mesma coisa, só que ele tem 10 benefícios, super brilho, controle de frizz, redução das pontas duplas, reparação dos fios, hidratação, maciez, malhabilidade, revitalização, proteção térmica e proteção UV, mesma coisa. Se quiser passar ele antes de usar sua chapinha ou babyliss, pode. E se quiser passar ele pra ir na praia ou piscina, também pode, vai proteger o cabelo. Achei 10, muito, muito bom saber disso. Então eu vou usar também, aí ele vem também nessa embalagem assim, meio vinho, meio âmbar, super lindo e o cheirinho, mesmo cheiro do BB Cream. Ai, é um cheiro meio de canela, assim, bem quente o cheiro, bem gostoso. Então vamos ver se eu vou gostar e depois eu conto pra vocês. Sky, muito obrigada. Eu adorei receber as novidades de vocês, eu nunca usei nada da marca, então vai ser ótimo poder testar. Nivea, já é uma marca super amiga, vamos dizer assim, que sempre manda coisa pra mim, eu amo os produtos da Nivea. Mandaram pra mim o press kit de o novo desodorante deles. E aí, gente, eu recebi um hobby, sabe? Um hobby assim, ó, de cetim, cor de pêssego, assim, um cor de blush. Gente, e ele veio cheiroso. Acho que eles tacaram perfume aqui no hobby, mas um cheiro tão delicioso, eu amei, eu vou lavar. Não sei nem se eu vou lavar, gente, porque o cheiro tá tão gostoso. Então veio um hobbyzinho, aí veio a fitinha do hobby. E dentro dessa... Olha que bonitinho. Serve até, gente, depois, olha que legal, como porta lingerie pra viajar, né? Pra você colocar na mala. E aí, gente... Ah, eu tô só com um aqui, vou pegar o outro desodorante. O Aerosol, que é a nova linha Powder Comfort, ele diz que tem um efeito seco, toque seco e sensação de pele macia. Extrato de caulim, tá? Então ele é super lindo a embalagem, uma graça, eu amei. E um cheirinho muito, muito, muito gostoso. Usa eu e meu marido, meu marido não gosta de desodorante de masculino, ele usa feminino, que ele acha que segura mais. E eu acho que é verdade. Então a gente tá usando já o Aerosol, deve tá pela menos que a metade. E veio também o Rolonzinho, que eu não gosto muito de Rolon, gente, porque ele deixa a axila molhada, fica um pouco de nojinho. Mesmo cheirinho. Só que aqui ele fala que tem o toque seco, então eu vou experimentar, e se der certo eu conto pra vocês depois, porque realmente eu não uso Rolon, porque fica aquela coisa melecada, eu tenho nojo. Então eu gosto do Aerosol, porque ele fica bem sequinho. Então, muito obrigada, Nivea. Simplesmente amei, adoro os produtos Nivea, sempre sou apaixonada por todos os produtos, eu adorei receber as novidades. Recebi também essa caixinha aqui da Pantene, aqui ó, da Pantene, dias antes de eu ir pra praia, ah, mas acabou que eu esqueci de levar produto pra poder usar, né, pessoa me burra. Então vieram os produtos da linha de verão, Summer Edition, que são produtos de reparação pros cabelos. Eu tô tirando aqui pra vocês, veio nessa sacolinha assim, ó, transparente, super bonitinha, dá até pra usar na praia, algumas bolinhas aqui de gel, super legal. Bom, ele promete reparar os danos que o verão traz pros nossos cabelos, piscina, praia, etc. Então, vieram. Shampoo e condicionador, tá? Eu vou usar pra falar pra vocês se eu gosto ou não. Veio também aqui, que já rasgou, meu Deus do céu, um creme para pentear. Eu não gosto muito de creme pra pentear no meu dia a dia, mas na praia eu gosto, porque eu vou no mar, volto, fica aquele cabelo meio grudado, eu gosto de passar um creme e pentear o cabelo, que aí dá uma soltada no cabelo, vamos dizer assim, já vai dando uma hidratada enquanto eu tô na praia. Mesmo que tá com um pouquinho de sal o cabelo, é melhor do que se eu tivesse sem nada. Então, só que eu esqueci de levar pra praia dessa vez. Meu Deus, tô me pinicando aqui. E aí vieram também as ampolinhas kit bomba de reparação. Ele vem duas ampolas três minutos milagrosos, que dá uma hidrocauterização e uma ampola resgate instantâneo de restauração, tá? A ampolinha é assim, ó. Então, eu gosto muito de ampola assim, eu adoro. Ele fala que vai deixar três minutos no cabelo. Então, eu vou testar também, conto pra vocês depois. Pra isso, se você quiser levar pra sua viagem de fim de ano aí pra praia e tal, pra seu cabelo não ficar muito ressecado. Então, Pantene, muito obrigada, adorei receber os produtos, principalmente pro meu cabelo que é um loiro e que esgarça com qualquer coisa, né? Então, muito obrigada. Ai, kit maravilhoso da Natura que recebe vários produtos diferentes. Então, vamos começar com os produtos de pele. Aqui, nessa caixinha, veio um Cronos 30+, então, né, gente, ano que vem eu faço 30, então, acho que já tava na hora de começar a usar. Esse é o Detox Celular Noite, eu já tô usando, tá lá no meu banheiro. Até então, eu tô gostando bastante porque ele tem uma consistência meio de gel, não deixa a pele pesada, não deixa a pele oleosa, super levinho, você passa no rosto e ele espalha muito bem, ou seja, rende bastante. Então, você passa no rosto e ele já seca rapidamente. Então, eu tô gostando bastante, mas ainda não posso falar muita coisa porque eu tô usando há menos de 15 dias. Então, esse daqui é o Noite e veio o Dia também FPS 30, que eu ainda não usei porque eu tô usando ainda um da Nivea, eu vou esperar terminar pra não ficar com muito produto aberto, mas a embalagem é assim, ó, super rica, de vidro, coisa mais linda. Então, aí vieram os produtos pra cabelo. Veio essa ampola capilar concentrada de manutenção com óleo de abissínia, força e preenchimento. Eu nem abri ainda, gente. Vamos abrir aqui agora. Olha que coisa mais bonitinha! São ampolinhas de plástico, não são de vidro. Gente, tem óleo de abissínia e aminoácidos. Ele diz que dá continuidade à terapia capilar regenerativa, que é outro produto que eu recebi aqui. Diz que promove o preenchimento capilar e age nas camadas mais profundas do fio, devolvendo brilho, nutrição e força. Então, esse produtinho aqui, eu não sei como é que se usa. Eu acho que dá pra usar umas... Muito cheiroso. Dá pra usar umas duas vezes no meu cabelo, eu acho, cada ampola. Vamos ver, posso fazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, de como usar o tratamento. Vocês me falem aí, tá? E aí, o outro kit que eles falaram é essa terapia cosmética capilar regenerativa. Tratamento progressivo de autocuidado. Veio nessa caixinha aqui. Eu preciso entender como que se usa, mas é basicamente, é uma terapia, é pra você misturar, ó, que coisa mais linda. Veio com uma pazinha, uma espatulinha, né? Aí, esses verdinhos aqui é a máscara de tratamento capilar profundo. E aqui é o pequenininho, é o Elixir capilar de abicília, que é um olhinho, acho que dá pra ver aí, ó. Aqui, ó. E esse outro é a máscara. Acredito eu que mistura os dois e passa no cabelo. Dá pra um, dois, três, quatro, cinco aplicações. Vamos ver, eu posso fazer um vídeo com vocês, pra gente usar junto, ver como é que funcionou. Se vocês quiserem, dá um gostei e comenta aqui embaixo. Ah, e veio também o shampoo pré-trat... Pogaga. Veio o shampoo pré-trat... Meu Deus, não consigo falar hoje. Shampoo pré-tratamento capilar, falei, que é um shampoo, acredito que transparente, não sei, vamos ver? Não, branco. Muito cheiroso também, pra usar ele primeiro, depois, acho que é a ampolinha, e depois a terapia, se eu não me engano. Então, é um kitzinho pra poder recuperar o cabelo. E aí, gente, vieram três produtos da Natura Una, tudo nesse mesmo kit, tá? Eles mandaram várias novidades juntas. Bom, veio a base em bastão FPS 15, só que veio na cor marrom claro, que claro, não é minha cor, mas posso usar em outras pessoas, dá pra fazer contorno também. É uma base em bastão assim, ó, como vocês podem ver, não é minha cor. mas quando eu passo, ela é muito sequinha e lembra muito uma base da Avon em bastão, que eu já falei pra vocês que eu gostava muito. Olha a cor. E ele é muito sequinho, dá uma sensação de toque seco, assim, de aveludado. Vamos ver. Posso usar em outras pessoas, também posso usar como contorno pra mim. Veio esse blush em bastão também, na cor coral, que é um alaranjadinho assim, ó. Parece até meio que a cor da base, mas não é, ó. É um coralzinho. Espalha, gente, super bem. Claro, essa cor com certeza dá pra mim. Então, vamos ver aí. Vou testar. Vou mostrar pra vocês. E veio esse, sabe? Sabe? Ai, meu Deus, hoje tá difícil. Sombra lápis intensa, na cor nude. Eu amei esse lápis. Não usei, né? Mas amei a cor. Ele é um taupe, na verdade. Vou fazer um swatch. Ó, gente. Dá pra ver aí, né? Ó, assim, bate a luz. Ele brilha muito no Corinthians. Consegue espalhar bem. Dá pra espalhar bem, legal, ó. No olho, na pele. Gostei muito. Tem que ver se não vai encrustar lá nos olhos, né? Porque sombra que encrusta nos olhos, não gosto, não. Vamos experimentar, depois eu conto pra vocês, tá? Mas a princípio, eu acho que é bem sequinha, porque quando você passa, ela desliza, mas ela é mais seca. Ela não é aquele lápis que vai embora. Então, eu não sei. Eu acho que ele vai acabar secando bem nos olhos, vai ser super legal. Então, muito obrigada, Natura. Ah, não. Tem mais um produto na Natura pra eu mostrar antes de eu agradecer. Pera aí. Gente, eu recebi essa caixa maravilhosa da Natura, do novo perfume deles, o Luna. teve lançamento esses dias atrás e aí eu recebi. Bom, veio esse panfleto explicando tudo, né, quais são as notas e tal. Eu vou contar pra vocês. Ele tem uma... Cadê? Aqui. Ele tem notas de saídas cítricas e frutadas. A nota de corpo, né, a central é floral e a final é amadeirada. Então ele vai mudando bastante de notas ao longo do dia E o perfume é esse daqui, gente A embalagem é linda, 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 linda Diz aqui que a embalagem, o vidro, foi feito artesanalmente A base dele esculpido, o artista esculpiu em argila E se inspirou nas curvas delicadas e sensuais da mulher Olha que coisa mais linda, gente E o cheirinho, eu vou aplicar na minha pele O cheirinho, quando se aplica, é mais docinho mesmo Então quando eu tô conversando com vocês, vamos ver como que ele vai mudando Aí eu quero mostrar pra vocês como que veio esse press kit Olha que coisa mais linda, gente Eu não usei o que eu tava esperando pra mostrar pra vocês Então veio o perfume, veio aqui um vidrinho vazio Os palitinhos e as três notas separadas do perfume Pra eu poder misturar ou usar sozinha pra fazer um aromatizador de ambiente Olha que coisa linda Então eu posso misturar tudo pra fazer realmente o cheiro do perfume Ou eu posso usar, ah, eu gostei mais da nota de saída Então eu vou pôr mais dela e menos das outras Ah, eu não gosto muito de amadeirado, então eu não vou colocar Eu posso fazer do jeito que eu quiser Ou eu posso usar separado, cada hora eu posso usar um cheiro na minha casa Amei, então eu vou, olha que gracinha Eu coloco aqui dentro e coloco os palitinhos Gente, coisa mais linda e preciosa desse mundo Muito obrigada, Natura, caiu aqui a tampinha Eu amei, achei assim um press kit de muito bom gosto Muito criativo e muito lindo E que eu vou poder usar fora o perfume Então muito obrigada, Natura, eu amei Aí, gente, eu recebi um press kit da Eudora Lindo, essa maletinha aqui, linda demais E os produtos, gente, eu fiquei assim Explicemente apaixonada Vem com uma revista aqui Aqui dentro é de cetim cor de rosa Porque a coleção é Belly Cetim A coleção que não era verão Gente, veio tanto produto que eu não sei nem por onde começar Vou começar os produtos de corpo Veio esse cetim hidratante Que é um hidratante corporal Que ele tem uma cor meio perolada Então eu acho que no corpo Eu vou testar agora Acho que no corpo fica meio Com brilho, será? Vamos ver se vai ficar com brilhinho Não sei O cheirinho é bem docinho assim Deixa eu ver se eu descubro qual que é a nota que eles usaram É uma fragrância acetinada, sofisticada e cremosa Floral frutal acetinado E é mesmo, é um floral frutal muito gostoso Muito gostoso mesmo, gente Muito bom Aí, então veio o creminho Veio o body mist Que é aquele perfuminho leve Bem grande, gente Ele tem 250ml Bem legal É um cheirinho bem gostoso pro verão Veio um bronzer enorme Na cor bronzer glam É o bronze esplendor Olha o tamanho disso aqui, gente Ele tem uma cor mais marrom E uma cor mais laranja Vou fazer o swatch dos dois pra vocês Poderem... vai, misturei Poderem ver? Não sei se dá pra ver a diferença aí É muito suave, gente Não é um produto muito... Ó, o marrom e o laranja Acho que dá pra ver, né? Muito lindo Eu gosto de produtos mais leves Como esse daqui de bronzer Porque eu sou muito clarinha Senão eu fico com cara Acho que ele vai uma tijolada na cara Então não é legal Veio... vamos lá O que mais? O que mais? O que mais? Veio a Color Attraction Sombra Trio Na cor bronze divino Bem coisa de verão, tá, gente? Olha que lindo Um preto, um marrom e um beijinho Swats Olha Olha lá, gente Tudo mate, tá? Preto mate Beige mate E o marronzinho básico Tudo mate Muito pigmentado E muito macio As sombras chegam a ser até meio cremosinhas Aí vieram duas sombras Magnetic Eyes Mono Baked São sombras assadas, né? Na cor cinza belly Gente, eu fiquei apaixonada nessas sombras Olha que coisa mais linda Olha isso Olha isso Pra maquiagens de fim de ano, hein? Tudo de bom Eu amo sombra metálica, gente Eu não sou muito de sombra mate, não Eu gosto de sombra que tem brilho, emoção E essa aqui que eu estou, assim, apaixonada Simplesmente Que é a Rose Cetim Que é um rosa Que dá pra usar até de iluminador, gente Se você for com a mão leve Olha esse brilho E vieram três batons Claro, porque a Eudora arrasa nos batons Batom hidratante Lip Deluxe Que é aquela embalagem preta Primeira cor Deixa eu tirar essas sombras daqui Pra fazer o swatch Primeira cor Rose Glamour Maravilhoso Simplesmente rosa que eu amo Eu vou mostrar e já faço o swatch pra vocês, tá? Segunda cor Papaya Special Olha que lindo, gente Uma cor de papaya mesmo E terceira cor Papaya Special É isso mesmo? É isso mesmo E a terceira cor Coral Divino Lindo Esse coral, gente Vamos aos swatches Gente, as cores dos batons Papaya, coral e rose glamour Tá batendo uma luz aí Tá batendo uma luz aí básica Mas vocês podem ver como eles são cremosinhos Não são mate São bem cremosos E as cores são lindas, gente Olha O papaya, ele é uma cor bem clarinha Lembra muito o batom vício feminino Aquele primeiro O segundo é um coralzinho Pêssego E o último é um rosa lindo, maravilhoso Meio melancia Apaixonada Eudora Muito obrigada Amo os produtos de vocês Vocês sabem disso E eu sou apaixonada dos produtos de vocês Ah, não Calma Ainda temos um CC Cream Que eu recebi Meu Deus Desculpa Eu tava esquecendo de mostrar Ele é um CC Cream Da linha Nail Stage Ele vem com FPS 30 Livre de óleo Lá, lá, lá Eu não sei, gente A diferença entre CC Cream e BB Cream Preciso pesquisar mais sobre isso Mas a embalagem vem assim Vou fazer um swatch aqui pra vocês Só pra vocês verem A cor Esse aqui é a cor Beige Natural Ó, aqui embaixo Tá vendo? Bem clarinho Bem a minha cor mesmo Vou usar Posso fazer um vídeo pra vocês mostrando Usando Tals Mas Não sei se tem cheiro Que eu tô com uma mistura de perfume Aqui tá beleza Tô até com dor de cabeça já Mas é isso Muito obrigada, Dora Amo produtos de vocês Obrigada por me enviar Dois produtos aqui Muito importantes Que eu tenho que mostrar pra vocês Primeiro A Jack Design Tô em contato comigo Se eu queria ganhar Receber Uma Necessaire Da linha nova deles E também Eles vão oferecer uma Pra sorteio pra vocês Então Eu vou mostrar a minha pra vocês E o sorteio vai tá lá no blog Eu vou deixar o link do sorteio Aqui no box de informação É um post separado Tá, gente? Pra ficar até mais organizado Então Esse vídeo aqui É só pra mostrar mesmo A Necessaire E o link do post Do sorteio Com as datas Regras e tudo mais Tá aqui no box de informação Tá? Então eles mandaram Um encartezinho Com a nova linha deles Que é tudo em cores candy Coisa mais linda Eu fiquei apaixonada E eles me mandaram Nessa Necessaire Nesse coralzinho Que eu já tô usando Aqui, ó Minhas coisas já estão Todas aqui dentro Tô usando já Faz um tempinho Que eu recebi faz uma semaninha Mais ou menos Duas semanas E eu tô apaixonada, gente Olha que coisa linda Ela é uma Necessaire grande Ó, ela Com a paração com a minha cabeça É uma Necessaire relativamente grande Aqui ela vem com esse O símbolo deles, né? O nome Jack Design com uma correntinha O zíper E ela é toda assim Em alto relevo Aqui, tá vendo? Ó, gente É a coisa mais linda Tô apaixonada Então vai ter um sorteio De uma dessa pra vocês também E eu só não sei Se vai vir na mesma cor, tá, gente? Mas vai tá tudo explicadinho Lá no post E o post tá aqui No box de informação Então, muito obrigada Jack Design Eu já tô usando a Necessaire Eu amei Jack Design É uma marca de muita qualidade As Necessaires dele Malas e tudo São de ótima qualidade São maravilhosas E eles sempre estão Com uma coleção legal aí A cada vez que eles lançam As coleções são lindas Então, muito obrigada Jack Design Por me enviar a Necessaire E por fazer o sorteio também Para as minhas leituras E aí, gente O último recebido Meu pai Esse vídeo vai ficar Simplesmente gigantesco É uma coisa muito legal Eles entraram em contato comigo Deixa eu tirar aqui Meu endereço, né? Essa marca aqui A Best Berry Que é o quê, gente? Uma caixa Que você assina mensalmente Para você receber Snacks saudáveis Para você que gosta De comer Uma besteirinha Vamos dizer assim No intervalo das refeições E não quer comer besteira Muito legal Essa caixinha Eu vou mostrar Só por cima Para vocês Porque eu vou fazer um vídeo Só mostrando os produtos E também Eu experimentando Para realmente Eu falar para vocês Se eu gostei ou não Eu não comi nada, gente Disso daqui Porque eu queria mostrar Para vocês O dono Que é o Alberto Me mandou uma cartinha Super fofa E ele disse Que lançou A Best Berry E eles são Eles são Eles lançaram O primeiro clube De snacks saudáveis A ideia é Oferecer opções Mais saudáveis De snacks Preparados de forma Balanceada E que sejam Realmente gostosas Eles enviam Todos os meses Uma caixa Com 10 a 20 porções Individuais De 5 receitas Diferentes Eles já tem Mais de 20 receitas E muitas delas Não tem glúten Ou lactose Para as pessoas Que são intolerantes Muito legal E aí, gente Eles me enviaram A caixa para eu experimentar E fizeram um cupom De desconto Com 10 reais de desconto Na primeira caixa Se você quiser assinar O cupom é Mistura Feminina Com letra maiúscula Então se você assinar Você vai ter um desconto De 10 reais Na primeira caixa Que você receber Muito legal Aí, gente Mandaram a cartinha Super fofa E na caixa Veio assim, ó Então, cada Pacotinho desse Tem 50 gramas De um snack Diferente Então aqui nós temos Maçã, morango E cranberry Eu só vou falar Não vou abrir Porque eu não abri nada ainda Vou precisar experimentar Mousse de chocolate Aí temos o snack Bronzeador Que tem castanha do Brasil Girassol, linhaça E melado de cana Mini cake de damasco Gente, vai ser muito bom Outro bronzeador Outro de maçã Morango E cranberry Outro mini cake De damasco Outro mousse De chocolate Tesouro E dois Dois de cada, né? Tesouro inca Castanha do Pará Milho peruano Torrado E salgado Gente, eu vou fazer um vídeo Separado Experimentando E mostrando pra vocês O que eu achei De cada produtinho Até aqui eu quero mostrar Porque esse vídeo Vai ficar muito maior Do que eu já queria Essa é a minha volta Esses são os produtos Recebidos a acumuladérrimos Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Por todo o carinho Todas as mensagens Que vocês me deixam O ânimo que vocês me dão Pra eu poder continuar Eu agradeço demais Vocês são simplesmente demais Muito obrigada mesmo Se você gostou da minha volta Se você gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Que aí você me ajuda muito Na divulgação Dos meus vídeos E do meu canal, tá? Se você quiser deixar Alguma sugestão Ou se quer que eu mostre Alguma coisa mais em detalhes Num próximo vídeo Ou em post Deixe seu comentário Aqui embaixo E não se esqueça De se inscrever no meu canal Que aí você não perde Mais nenhum vídeo meu E assiste todos Em primeira mão Gente, muito obrigada Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau